O Iminiti tomou posse nesta sexta-feira como novo presidente de Mianmar, dois dias depois de ter sido eleito pelo parlamento em substituição de Hitchcock, que renunciou na semana passada. O novo chefe de Estado jurou cargo em um ato no Legislativo, onde na última quarta-feira derrotou outros dois candidatos, graças à maioria na Câmara de seu partido, a Liga Nacional pela Democracia. A posse acontece no mesmo dia em que se completa dois anos da constituição do governo da Liga Nacional pela Democracia, após a vitória da legenda nas eleições de novembro de 2015, as primeiras democráticas no país, após quase meio século de regimes militares. O Iminiti, de 66 anos, é um ex-preso político da última junta militar e um dos poucos membros do círculo próximo de colaboradores e homens de confiança da líder de fato do país, Aung San Suu Kyi. O presidente substitui Hitchcock, que renunciou no último dia 21, depois que o governo admitiu que o ex-presidente, de 71 anos, tinha viajado várias vezes para o exterior para fazer tratamentos médicos.